Capítulo 8. Divisão de redes IP em subredes. Divisão de uma rede IPv4 em subredes. Então, um dos problemas que as redes têm são os domínios de broadcast. E o que é isto dos domínios de broadcast? Os domínios de broadcast são todo o espaço de endereçamento passível de ser atingido sempre que é necessário utilizar um protocolo que envia broadcasts. Como é o caso do ARP, o Address Resolution Protocol, que envia broadcasts para toda a rede para descobrir o MAC address de um determinado IP. Por exemplo, o protocolo DHCP, que envia broadcasts sempre que um computador entra na rede e vai solicitar, vai fazer uma solicitação de IPs, vai à procura em toda a rede. E, portanto, quanto maior for o domínio de broadcast, portanto, quanto maior for a rede, em termos da sua dimensão de espaço de endereçamento, mais broadcasts vão ser gerados e mais congestionada pode ficar a rede. Importante percebermos que os switches, como está aqui nesta imagem, eles propagam os broadcasts ao passo que os routers não. Portanto, os switches transmitem ou propagam os broadcasts com exceção da porta que lhes deu a entrada. Portanto, o pedido de broadcast foi feito na porta 1 e ele é propagado para as 24 portas, para as restantes 23 portas, sem ser para a porta de onde ele vem. Então, o que acontece é que, quanto maior for a rede, mais broadcasts podem ser gerados. E o que acontece é que, em redes muito congestionadas, estes broadcasts podem levar, efetivamente, ao decréscimo do rendimento da rede. E é por isso que é importante nós entendermos a necessidade da criação de subredes. Para quê? Para que estes espaços de endereçamento sejam mais pequenos e, por conseguinte, quando são feitos broadcasts, são atingidos muito menos dispositivos e o segmento da rede que é atingido é muito mais pequeno do que nos casos em que eu tenho uma rede muito grande com apenas um único domínio de broadcast e que, sempre que é feito um broadcast, esse broadcast é transmitido para toda a rede. Características da divisão em subredes ou características das vantagens da divisão em subredes Reduz o tráfego total da rede e melhora o seu desempenho, como é óbvio, portanto, havendo muito menos broadcasts, portanto, havendo domínios de broadcasts muito mais pequenos. Portanto, sempre que eles têm que ser executados ou sempre que eles são propagados, a quantidade de endereços da rede que são atingidos são muito menores e, em termos da utilização da rede e da comunicação, principalmente ao nível das políticas de segurança, torna muito mais simples a gestão e o garante desta segurança das redes. Então, como é que nós até aqui falámos da divisão das subredes, portanto, nós falámos da divisão das redes nos limites dos octetos. O que é que isto significa? Significa que nós, até aqui, falámos em redes com um prefixo barra 8, um prefixo barra 16 e um prefixo barra 24, que correspondem às três marcas padrão, às três máscaras padrão, desculpem, a 255-000, 255-255-00 e a 255-255-255-0. Também conhecidas como redes de classe A, redes de classe B e redes de classe C. O problema destes espaços de endereçamento tão bem definidos tem a ver, essencialmente, com a rigidez e a pouca flexibilidade da quantidade de hosts que nós podemos ter em cada uma destas redes. Isto é, se nós pensarmos apenas nestas três máscaras de rede, nós temos um problema que é, nós só podemos criar redes de 16 milhões de computadores, de 65 milhões de computadores e de 16, de 65 mil ou de 254. E, na esmagadora maioria dos casos, nós precisamos de redes muito mais pequenas do que isto e com outro tipo de subdivisão. Então, é aqui que entra o conceito das subredes. É a possibilidade que eu tenho de, partindo de uma máscara barra 8, barra 16 ou barra 24, eu conseguir fazer outro tipo de subdivisões da minha rede. Isto é, eu em vez de ter uma rede com 16.777.214, eu consigo dividir este espaço de endereçamento em dois e passo a ter duas redes de pouco mais de 8 milhões. Ou dividir o meu espaço de endereçamento em quatro e passo a ter quatro redes de 4 milhões de computadores. Ou, por exemplo, pensando aqui nas redes de classe B, em vez de eu ter uma rede de 65 mil computadores, poder dividi-la em dois e ter redes de 37.500 computadores, ou dividi-la em quatro e ter de 18.000 e qualquer coisa, e por aí fora. Ou pegar numa rede classe C e, em vez de ter duas redes de 254 computadores, poder dividi-la em dois, em duas redes de 128, ou em quatro redes de 64, ou em oito redes de 32, e por aí fora. Então, este é o conceito das subredes. É eu poder dividir o meu espaço de endereçamento que me sobra em subredes que, pelas suas configurações, vamos criar redes que não comunicam umas com as outras, independentemente dos IPs serem muito próximos ou não. Então, basicamente, o que é que nós fazemos? A primeira rede que nós vamos falar, que são as redes... ou melhor, a primeira subdivisão que vamos fazer é partindo de uma rede barra 24, ou seja, uma rede que tem aquela máscara típica de 255, 255, 255, 0. O que é que nós sabemos por esta máscara? Sabemos que os três primeiros octetos do IP, portanto, numa máscara barra 24, significa que a máscara é 255.255.255.0. Sabemos que os três octetos representam a rede e o último octeto representa os hosts. Ou seja, nós temos do lado do host 256 IPs disponíveis. Portanto, nós não mexemos na parte da rede, só mexemos na parte do host. E, basicamente, o que nós estamos a fazer agora é vamos trabalhar deste lado de maneira a subdividir este espaço de 256 hosts em, por exemplo, dois espaços ou dois subespaços, já que falamos em subredes, dois subespaços de 128 cada um ou em quatro espaços de 64 ou em oito espaços de 32 ou em 16 espaços de 16 IPs e por aí fora. Que é precisamente isto que nós temos aqui. Portanto, o que é que está a variar aqui? Está a variar o comprimento do prefixo. No fundo, o que está a variar é aquele último octeto da máscara que, em valores decimais, pode não vos fazer muito sentido. Mas, se olharem aqui para o seu correspondente binário vão perceber que uma máscara barra 25 é uma máscara barra 24 que usa mais um bit do lado dos hosts. E uma máscara barra 26 é uma máscara que já usa dois bits do lado dos hosts. E uma máscara barra 27 já usa três. E assim sucessivamente, 28 usa quatro, 29 usa cinco, 30 usa seis. E, portanto, qual é que é a vantagem que nós temos aqui? É que nós temos, quando subdividimos uma rede barra 24 em barra 25 conseguimos ter o nosso espaço de endereçamento dividido em dois e cada um deles tem 126 hosts disponíveis. Não se esqueçam que o número de hosts tem que ser sempre incrementado em dois porque há sempre dois endereços que não são usados. O endereço da rede e o endereço de broadcast. Tal como se usarmos a subdivisão barra 26 nós estamos a criar quatro subredes de 64 IPs cada uma, dos quais 62 estão disponíveis. Vou mostrar-vos agora duas fórmulas que vos permitem perceber mais facilmente como é que nós conseguimos chegar a estes números de quantas subredes são e quantos hosts temos em cada subrede. Então, é aqui que entra esta fórmula. O 2 levantado a N. 2 levantado a N permite-me saber quantas subredes eu consigo fazer através, olhando para a máscara de subrede. Atenção que, para eu usar esta fórmula eu tenho que ter a máscara de subrede convertida em binário. Para quê? Para perceber qual é estes N's representam o network portanto, representam a porção de rede e os H's representam a porção do host. Isto aqui que eu tenho na vossa frente é uma rede barra 24 portanto, tem 24 bits de máscara que representam a rede e tem 8 bits na máscara que representam o host. Este N é o número de bits que nós vamos roubar entre aspas, aos hosts. Ou seja, quando eu faço uma rede barra 25 significa que eu estou a usar aqui mais, portanto, o primeiro destes H's que aqui está vai ser usado para a rede ainda. Quantos bits estou a roubar neste caso? Estou a roubar só 1. Então, 2 levantado a 1 dá 2 significa que uma rede barra 25 portanto, usando um host, uma rede barra 25 consegue criar duas subredes. Ou seja, se eu fizer uma rede barra 25 eu estou a dividir o espaço barra 24 em 2. Se eu, em vez de usar uma rede barra 25 usar uma rede barra 26 quantos bits eu estou a roubar ao host? 26 já são 2. Então, 2 levantado a 2 dá 4. 2 levantado a 2 dá 4 significa que numa rede barra 26 eu consigo subdividir o meu espaço em 4. Se eu usar 3 se eu usar 3 bits então eu passo a ter uma rede barra 27 barra 27 estou a usar 3 bits. 2 levantado a 3 dá 8 significa que numa rede barra 27 eu tenho o meu espaço dividido em 8 subredes. e se eu fizer usar mais um bit 4 bits eu passo a ter uma rede barra 28 2 levantado a 4 dá 16 16 bits significa que são 16 subredes. E assim sucessivamente até chegar ao barra 30 que é o que nós temos aqui no 2 levantado a 6. A questão é então, ok, eu já sei calcular quantas subredes eu consigo ter subdividindo aquele espaço de endereçamento. Mas em cada uma daquelas subdivisões quantos IPs ou quantos hosts eu vou poder ter? Então chegamos a uma nova fórmula que é o 2n 2 levantado a n menos 2 em que este n já vai representar não o número de bits que eu estou a roubar aos zeros do host e a usar como uns mas sim o número de bits nos hosts que sobram em zero. Ou seja vou andar aqui um pouco para trás quando eu usava aqui por exemplo o barra 28 em que eu estava a usar 4 bits para a rede e sobravam 4 para o host eu tinha 2 levantado a 4 dava 16 são 16 subredes. se eu usar a fórmula lá de baixo em que é 2 levantado a n menos 2 em que aqui o n já são os zeros então isto vai me dar 2 levantado a 4 menos 2 ou seja 16 menos 2 que vai dar 14. Então isto significa que numa rede barra 28 em que eu estou a usar 4 bits para a rede eu obtenho 16 subdivisões do espaço de endereçamento e em cada um desses 16 espaços de endereçamento eu consigo ter 14 hosts. Não se esqueçam que os 16 espaços cada um deles vai ter 16 endereços dos quais 14 são válidos para hosts porque há sempre dois que não são usados que é o de broadcast e o de rede. Então recapitulando 2 levantado a n em que o n representa-me os uns da máscara que eu estou a roubar ao host dá-me o número de subredes que eu consigo dividir. 2 levantado a n menos 2 em que o n me representa os zeros que me sobram do lado do host diz-me quantos hosts eu consigo ter em cada uma das subredes. Cá está o menos 2 que é para não contabilizar mas nem com o endereço de rede nem com o endereço de broadcast. Então agora vou fazer aqui um desenho de maneira a tentar simplificar esta questão da subdivisão em subredes. Portanto falamos em subredes classless porque são redes em que nós não usamos aquelas classes A, B e C que usávamos inicialmente. Então vamos ver uma coisa. Eu aqui ao lado vou fazer isto. Nós temos uma rede barra 24. Numa rede barra 24 cuja máscara de subrede é aquela máscara que nós conhecemos habitualmente como 255.255.255.0 o que nós sabemos é que nós temos o primeiro octeto preenchido com 1 na máscara segundo octeto preenchido com 1 terceiro octeto preenchido com 1 e depois o quarto octeto preenchido com 0 e esta é a nossa máscara padrão. E o que nós sabemos é que o lado da máscara que está coberto de uns é a parte da rede do endereço da rede e a parte dos zeros é a parte correspondente aos hosts. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui o meu espaço de endereçamento. Ora, se eu estou perante uma rede barra 24 o que é que eu sei? Eu sei que tenho ao todo aqui 256 IPs que vai neste caso no último octeto que vai desde o 0 até ao 255. Então vamos começar aqui a fazer umas pequenas brincadeiras para começarmos a perceber aqui a subdivisão. Ok. Eu tenho duas eu tenho um endereço que é atribuído à minha empresa e é um endereço barra 24. Contudo eu tenho a necessidade de dividir a minha rede em dois. Ora eu em vez de estar a usar dois IPs diferentes eu posso pegar no meu espaço de endereçamento barra 24 que tem a possibilidade de ter 256 IPs e posso por exemplo dividi-lo em dois ou dividi-lo em quatro ou dividi-lo em oito ou dividi-lo em dezesseis. Não posso é fugir destas divisões portanto são sempre divisões em múltiplos de oito portanto posso dividi-lo em dois em quatro e por e fora sempre usando a lógica binária. Então eu podia fazer aqui uma subdivisão usando apenas um bit da minha máscara para a rede deixando os restantes set para os hosts. Ou seja estava perante uma rede barra 25. Esta rede barra 25 usando aquela fórmula que eu mostrei-vos há pouco do 2 levantado a n em que o n é o número de uns que são roubados entre aspas dá-me um número de redes 2 levantado quantos bits eu roubei entre aspas 1 2 levantado a 1 são 2 significa que numa rede barra 25 eu faço duas redes e numa rede barra 25 sobram-me 7 bits para hosts ou seja 2 levantado a 7 menos 2 dá-me um número de hosts em cada uma destas subredes 2 levantado a 7 são 128 menos 2 126 ou seja uma rede barra 25 tem duas redes ou duas eu vou pôr aqui em vez de 2R vou pôr 2 sub R que são duas subredes com 126 hosts em cada uma então o que é que eu estou a fazer ao meu espaço de endereçamento estava basicamente a fazer isto e como é que eu sei os endereços de uma forma muito simples ora se eu sei que tenho 126 hosts e sei que cada rede tem 126 mais 2 porque são aqueles dois que eu retirei porque são os dois endereços que nunca contabilizamos que é o primeiro e o último o primeiro representa a rede e o último representa o broadcast o que eu sei é que do 0 ao 127 eu tenho uma rede e do 128 ao 255 eu tenho outra rede o endereço 0 não é usado porque representa a primeira rede o endereço 128 não é usado porque representa a segunda rede o endereço 127 não é usado porque representa o broadcast da primeira rede o 255 não é usado porque representa o broadcast da segunda rede ou seja os IPs válidos na minha rede seriam o do 1 ao 126 e do 129 ao 254 se eu tivesse a usar um endereço por exemplo o 192.168.0.0 barra 24 e fosse subdividi-lo em barra 25 então eu tinha a primeira rede começava no 192.168.0.1 barra 25 e acabaria no 192.168.0.126 barra 25 a segunda rede começaria no 192.168.0.168.0.129 barra 25 e acabaria no 192.168.0.254 barra 25 não estou a usar o 127 nem o 0 o 128 e o 255 porque eles não são válidos para hosts porque como eu disse há pouco o 192.168.0.0.0 é o endereço da primeira subrede barra 25 o 192.168.0.128.0.128 barra 25 é o endereço de rede da segunda subrede o 192.168.0.127.0.255 é o broadcast da primeira subrede o 192.168.0.255 barra 25 é o broadcast da segunda rede então ok aqui eu conseguia ter o meu espaço perfeitamente dividido em duas subredes já agora lanço-vos aqui o desafio que é vocês pegarem num qualquer IP deste lado e um qualquer IP deste e para esclarecerem as vossas dúvidas como vocês já sabem fazer cálculos dos endereços de rede fazendo a conversão em binário e fazendo o end lógico eu desafio-vos a escolher aqui por exemplo deste lado o endereço 25 e deste lado o endereço 130 e 4 e pegarem no 192.168.0.25 barra 25 e no 192.168.0.134 barra 25 e fazerem a conversão portanto fazerem calcularem o endereço de rede e perceberem que o endereço de rede deste IP acaba em 0 e o endereço de rede deste IP acaba em 128 o que é que isto significa que apesar de aparentemente parecer que têm o mesmo espaço de endereçamento eles estão em subredes diferentes ok e agora falta-nos só uma coisa que é para nós o barra 25 o barra 26 o barra 24 não é a forma como nós habitualmente vemos a nossa máscara de subrede como é que nós representaríamos uma máscara de subrede barra 25 em decimal então uma rede barra 25 significa que tem o primeiro o segundo e o terceiro octeto completamente cheio portanto seria 2 portanto seria 2 5 5 ponto 2 5 5 ponto 2 5 5 e o último o que é que eu tenho tenho apenas o primeiro octeto que é o 2 levantado a 7 ocupado ou seja o 128 então a máscara de subrede para as minhas subredes barra 25 seria o 2 5 2 5 2 5 128 para uma e para outra e por isso isto podia gerar aqui alguma confusão que era vocês num exercício qualquer perguntarem-vos assim por que razão o IP 192 ponto 168 ponto 0 ponto 25 com a máscara de subrede 2 5 ponto 2 5 5 ponto 2 5 5 ponto 128 não comunica com o computador cujo IP é o 192 ponto 168 ponto 0 ponto 134 com a máscara de subrede 2 5 ponto 2 5 5 ponto 2 5 ponto 128 a lógica seria olhar para aqui e pensar assim ok as máscaras de rede são iguais eles têm IPs muito parecidos portanto 2 5 5 2 5 2 5 5 nesta máscara 2 5 2 5 5 2 5 nesta 3 primeiros octetos iguais num IP e no outro estes dois PCs têm que comunicar mas não comunicam porque uma máscara de subrede que tem um octeto a 128 significa neste caso que é uma máscara de subrede barra 25 significa isto que o espaço de endereçamento barra 24 está dividido em 2 ok mas eu desafio-vos a fazer isto pegarem nestes dois IPs que eu pus aqui neste e neste com estas máscaras de subrede fazerem a conversão fazerem a conversão para binário fazerem o end lógico e perceberem que eles estão em redes diferentes porque vão conseguir obter dois endereços de rede radicalmente diferentes então continuando significa isto o que? quando eu faço uma rede portanto quando eu tenho o meu espaço de endereçamento barra 24 desde o 0 ao 255 e faço uma rede barra 25 então eu estou a dividir o meu espaço em 2 mas se eu dividir em barra 26 eu já estou a dividir em 4 se eu fizer um barra 27 eu já estou a dividir em 8 se eu fizer um barra 28 eu já estou a dividir em 16 se eu fizer um barra 29 já estou a dividir em 32 e assim sucessivamente portanto isto vai sempre dividindo pela lógica dos números binários e então o que é que eu o que é que eu preciso de saber aqui? o que eu preciso de saber é que antes de eu calcular as subredes que eu preciso eu preciso de saber qual é a dimensão do espaço que eu vou necessitar em cada rede por exemplo eu quero subdividir a minha rede em 3 ou 4 redes só ok se é só em 3 ou 4 redes 1 barra 26 serve-me perfeitamente só que se calhar a divisão em 4 subredes eu só preciso de ter 10 IPs em cada uma ora 10 IPs em cada uma 1 barra 26 não me serve porquê? porque se 1 barra 25 divide 256 endereços em 2 grupos de 128 1 barra 26 divido em 4 de 64 porque o número total é sempre o mesmo é só uma questão de subdivisão ora se eu quero minimizar os broadcasts portanto se eu quero ter a rede o mais apertadinha possível em termos de número de ouços para o espaço de endereçamento ter 4 redes que é aquilo que eu preciso mas de 64 ouços não me faz sentido então se calhar eu vou usar uma subdivisão barra 27 para criar 8 subredes de 32 ouços em cada uma mas 32 para quem só precisa de 10 se calhar ainda é muito se calhar se eu dividir num barra 28 em que divido em 16 subredes cada uma delas com 16 ouços neste caso 16 endereços 14 ouços para 10 necessidade perfeito vou ocupar a primeira vou ocupar a segunda vou ocupar a terceira vou ocupar a quarta todo este espaço de endereçamento fica sem utilização e não fica representado porque eu só vou atribuir endereços da primeira subrede da segunda da terceira e da quarta subrede de um espaço de endereçamento barra 28 ok? espero que tenha ficado claro vou então agora mostrar-vos como é que vocês conseguem saber quais são os endereços e perceberem que a lógica é a mesma do barra 25 então reparem vamos pensar então nesta rede barra 28 vamos lá pensar na rede barra 28 temos o nosso espaço barra 24 o que é que nós sabemos? nós sabemos que o espaço de endereçamento barra 28 significa que eu tenho um barra 24 que acaba aqui a máscara e depois tenho 1 2 3 4 5 6 7 8 ora para obter um barra 28 significa que eu tenho que usar 1 2 3 4 bits do meu último octeto da máscara de subrede para a rede e 4 que me sobram para os ósulos então o que é que eu faço? uma rede barra 28 2 levantado a n dá-me o número de subredes que eu consigo calcular quanto é que é o meu n? são os 4 transformados em 1 ou seja os 4 roubados que são 4 2 levantado a 4 dá 16 correto? portanto 2 levantado a 2 dá 4 2 levantado a 3 dá 8 2 levantado a 4 dá 16 e quantos bits me sobram dos hosts? sobram outros 4 então 2 levantado a n menos 2 em que o n representa os zeros dá-me o número de hosts em cada um ou seja 2 levantado a 4 dá 16 menos 2 dá 14 então eu consigo criar com uma rede barra 28 consigo criar 16 subredes com 14 hosts em cada uma delas então está resolvido portanto 2 4 8 16 em que eu vou usar a primeira a segunda a terceira e a quarta porque são as minhas necessidades agora a questão que se coloca aqui é mas como é que eu sei os endereços IP desta subdivisão? eu nunca me posso esquecer que se isto se trata do último octeto se tudo isto é o meu último octeto tudo isto é o meu último octeto então ele está a variar entre o 0 e o 255 então o que é que eu sei? se eu dividir em 2 eu vou ter o 127 deste lado o 128 deste se eu dividir em mais 2 ou seja em 4 eu passo por uma rede barra 26 eu tenho o 63 aqui o 64 aqui aqui tenho o 191 e aqui tenho o 192 estou aqui a fazer meio de cabeça espero não me enganar depois se eu dividir em mais 2 o que é que eu sei? se eu passar para a barra 27 divido cada um deles em 2 e passei a ter do 0 ao 31 do 32 ao 63 do 64 portanto 64 mais 31 portanto ok vamos deixar aqui eu não tenho aqui a calculadora agora que já tenho a calculadora já posso fazer 64 mais 32 significa que aqui eu vou ter o 96 portanto aqui é o 95 depois tenho o 127 portanto 96 se eu fizer 96 mais 32 vamos dar o 128 se eu fizer o 128 mais 32 dá-me o 160 portanto aqui este aqui acaba no 159 160 mais 32 dá-me o 192 que eu já o tenho ali portanto aqui é o 191 192 mais 32 dá-me o 224 que é o que eu tenho aqui significa que esta rede aqui do 192 acaba no 223 e a do 224 acaba no 255 muito bem então o que é que eu tenho aqui neste momento? eu já tenho se eu estivesse a trabalhar num espaço de endereçamento barra 27 eu já sabia que tinha estas 8 redes a do 0 ao 31 a do 32 ao 63 do 64 ao 95 do 96 ao 127 e assim sucessivamente problema eu tenho a minha rede ainda dividida mais uma vez ou seja no barra 28 todas estas estão divididas em 2 vou só fazer aqui os primeiros porque vocês já perceberam a lógica então se são redes de 14 hosts válidos significa que são 16 IPs então a primeira rede vai do 0 pela lógica seria o 16 mas como o 0 também conta vai do 0 ao 15 a segunda rede começa no 16 e vai até ao 31 a terceira rede começa no 32 32 mais 15 dá 47 47 significa que a próxima rede começa no 48 e vai até ao 63 a próxima começa no 64 e assim sucessivamente então a lógica é nós irmos saltitando em função do número de IPs da nossa subdivisão portanto uma rede recapitulando barra 28 divido o meu espaço de endereçamento em 16 subredes cada uma delas com 14 hosts válidos mas com 16 IPs a serem considerados porque o primeiro é o de rede e o último é o de broadcast então o que eu ia fazer neste caso seria pegando aqui no meu espaço de endereçamento e fazendo aqui de uma maneira mais simples e representando só as primeiras subredes eu ia dividir em 16 onde começava no 0 e a primeira subdivisão ia até ao 15 significa que a segunda subdivisão começava no 16 e ia até ao 31 a terceira começava no 32 e ia até ao 47 a terceira ia do 48 ao 63 a quarta iria do 64 por diante o que é que eu sei aqui eu sei que desta forma eu tenho 1 2 3 4 subredes com 14 hostes válidos e ali para a frente não me interessa nada posso-vos lançar aqui o desafio tal como lancei anteriormente para vocês irem à procura por que razão o 192.168.0.3 barra 28 não comunica com o 192.168.0.21 barra 28 e por sua vez também nenhum deles comunica com o 192.168.0.34 barra 28 porque é que estes 3 hostes não comunicam uns com os outros porque vocês vão obter 3 endereços de rede diferentes o 192.168.0.0 barra 28 o 192.168.0.16 barra 28 e o 192.168.0.32 barra 28 e por conseguinte estes 3 IPs estão em 3 redes diferentes ou em 3 subredes diferentes ora isto foi só a subdivisão do último octeto portanto da rede barra 24 usando ou roubando bits dos hosts para serem usados pela subrede se pegarmos numa rede barra 16 o que é que nós temos? Temos a possibilidade de usar não os 6 ou 7 que estávamos a usar do último octeto mas sim estes 13 ou 14 que são todos os que estão do lado do terceiro e do quarto octeto da máscara de subrede claro que quando passamos para o último octeto já entramos na subdivisão do espaço de endereçamento barra 24 portanto quando nós falamos na subdivisão do prefixo barra 16 falamos de exclusivamente dividir este espaço mexendo apenas neste octeto só que temos sempre que contabilizar os zeros do último octeto ou seja a regra de o número de uns roubados continua a ser igual 1 bit roubado 2 bits roubados 3 4 5 6 bits roubados exatamente igual a questão é que no número de hosts como podem ver os números são muito maiores do que no espaço de endereçamento ou de subdivisão do barra 24 porquê? porque são os zeros do terceiro octeto mais os 8 zeros do quarto octeto e são esses que fazem com que se eu roubar um bit faça uma rede barra 17 em que subdivide o espaço de endereçamento em 2 e cada um desses espaços tem 32.766 que correspondem exatamente àqueles 65.000 e qualquer coisa que nós vimos há pouco dividido por 2 no fundo o que eu estou a fazer com uma rede barra 17 é o mesmo que fazia com uma rede barra 25 é pegar no espaço de endereçamento e dividi-lo em 2 a diferença é que os meus IPs no caso do barra 16 não variam do 0 ao 255 variam do 0 0 ao 255 .255 em que este 0 primeiro fica estático e aqui passa para 1 2 3 4 5 até chegar ao 255 depois passa a ser 1.0 1.1 1.2 até chegar ao 255 .255 portanto este espaço de endereçamento é bastante maior ao dividi-lo em subredes barra 17 divido em 2 subredes com 32.000 em cada ao dividir fazendo barra 18 divido por 4 e cada um deles passa a ter 16.382 se eu quiser dividir por uma subrede barra 19 em que eu vou usar 3 bits da máscara de subrede já divido em 8 e já divido em 8 portanto já consigo fazer redes de 8.000 computadores e assim sucessivamente a lógica depois é exatamente a mesma da rede barra 24 a única diferença é que o espaço de endereçamento que eu estou a subdividir é gigantescamente maior que é o que temos aqui reparem temos dois portanto temos o barra 16 que são os dois primeiros octetos perfeitamente fixos e depois vamos roubando bit a bit cá está bits emprestados ou roubados sem 1 até ao 14 o que é que isto vai originar? vai originar o número de subredes cada vez maiores reparem que até um determinado ponto nós conseguimos ter o mesmo número de subredes que tínhamos num espaço de endereçamento barra 24 mas depois fica-nos a faltar bits para podermos usar nomeadamente o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 que depois nas redes barra 24 nós já não conseguimos utilizar no prefixo barra 8 é exatamente a mesma coisa mas acrescentamos mais um portanto mais um octeto e basicamente o que nós temos é um espaço de endereçamento ainda maior que começa no 0.0.0 e vai até ao 255.255.255 que no total isto tem 16.777.000 e não sei quantos IPs que se eu que dividir em dois divido em duas subredes de 8 milhões e qualquer coisa se dividir em quatro já são 4 milhões e qualquer coisa e assim sucessivamente mas a lógica é exatamente a mesma a principal diferença é que passámos a ter muito mais bits para ir ganhando ou para ir roubando e temos muito mais bits para hosts por isso conseguimos ter muito mais hosts por subrede ora bem a divisão em subredes pode ser feita com base nos requisitos da rede em que eu posso criar subredes para diferentes departamentos de uma empresa ou seja eu tenho uma rede corporativa que toda a rede a toda esta rede é entregue um espaço de endereçamento por exemplo barra 24 e eu para não ter o mesmo domínio de broadcast para todos estes departamentos que aqui estão o que eu faço é vou criar subdivisões do meu espaço de endereçamento de maneira a que eu tenha as minhas redes perfeitamente isoladas umas das outras e depois com as configurações corretas corretas e bem feitas eu consigo ter por exemplo uma das subredes a conseguir comunicar com as demais por exemplo a do suporte técnico para evitar que os elementos do suporte técnico tenham que se deslocar a um computador da rede porque não consegue aceder a ele porque as redes estão isoladas de facto as redes ficam isoladas mas depois através de routing nós conseguimos chegar de umas às outras agora quem está por exemplo no departamento de pesquisa e desenvolvimento não tem que estar a mexer em nada do que é da parte da rede de recursos humanos ou da rede dos engenheiros ou dos engenheiros talvez mas da gestão executiva ou das vendas e portanto esta rede é uma rede que fica cada uma destas subredes fica perfeitamente isolada em termos de comunicação das demais aqui temos aqui temos um exemplo de uma rede portanto aquele exemplo que vimos há pouco mas com aqui uma topologia mais objetiva em que eu tenho o que? tenho portanto aqui uma rede para a engenharia em que eu preciso de 30 haustes tenho uma rede para os recursos humanos em que preciso de 23 haustes tenho uma rede para as vendas onde preciso de 40 haustes tenho uma rede para o suporte técnico onde preciso de 35 haustes e depois tenho para a gestão executiva onde preciso de 10 haustes nós até aqui vimos algo muito bem definido que é eu subdivido o meu espaço de endereçamento em espaços iguais e tenho que garantir que nesses espaços iguais cabem os endereços que eu preciso ou seja eu preciso de pensar como é que eu vou subdividir a minha rede e neste caso atribuir-me uma rede barra 22 porque o que eu tenho aqui é que se eu portanto se eu somar se eu somar aqui estas redes portanto estes haustes todos portanto eu tenho 40 com 30 faz 70 com 35 faz 105 com 10 faz 125 e com 23 faz 148 portanto eu tenho aqui um conjunto de 148 equipamentos ou endereços que eu preciso não preciso só destes porque depois não se esqueçam que os vossos routers também têm que ter endereços portanto 148 mais 1 2 3 4 mais 5 routers portanto 148 153 portanto no fundo eu preciso de 153 IPs mas depois os routers como tem aqui um tem 3 interfaces portanto este router vai precisar de ter ele tem 4 interfaces 1 2 3 4 portanto este router vai ter vai necessitar de ter 4 IPs este vai precisar de ter 1 2 3 portanto 4 4 com 4 são 8 portanto aqui tenho que acrescentar ficam 157 esta é a minha necessidade de IPs só que depois tenho aqui um problema que é estes meus estes meus 157 IPs portanto se eu tentar se eu olhar para a minha rede eu tenho aqui a rede que eu preciso de mais hosts é esta que tem 40 portanto é esta que me vai servir de base e portanto se eu tentar dividir 157 por 40 isto vai me dar eu teria uma necessidade de 3,9 redes portanto eu tinha aqui uma necessidade de dividir em 4 o problema é que se eu dividir em 4 não me chega porquê? porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 depois 6, 7, 8 9 redes para serem usadas então o barra 22 resulta precisamente aqui da conjugação da necessidade do número de subredes para o número de hosts então o que é que eu faço? ok, muito bem deram aqui este espaço de endereçamento barra 22 o que é que isto significa? isto significa que eu tenho 10 bits para hosts e tenho do lado da rede tenho 22 bits do lado da rede então o que é que eu tenho que pensar? ok eu tenho um espaço de endereçamento que é tão grande quanto isto portanto ele tem ele tem eu vou ter que pensar melhor dizendo assim como é que eu vou subdividir o meu espaço de endereçamento de maneira a conseguir albergar todos estes equipamentos então eu tenho que pensar qual é o tamanho da rede que eu preciso que melhor serve o propósito então eu tenho que pensar nos 40 hosts e tenho que pensar que se eu fizer uma subdivisão em redes de 128 hosts são muitos não preciso tantos vou dividir ao meio 64 se eu dividir em 64 hosts ok 64 hosts já me dá 64 hosts já dá porque os 40 acabem nos 64 como 40 é o que eu tenho mais necessidade fica resolvido ora o problema dos 64 hosts é que era uma rede barra 26 e é aqui que vocês vão começar a perceber a necessidade da rede barra 22 então se nós recuarmos um pouco na nossa aula vamos lembrar que quando nós falamos da rede barra 26 eu agora vou desenhar aqui por cima para ser mais fácil quando eu fazia uma rede barra 25 eu dividia em 2 quando fazia uma rede barra 26 eu dividia em 4 chegámos ao nosso problema é que se eu fizer uma rede barra 26 eu divido em 1 2 3 4 mas eu preciso de pelo menos 1 2 3 4 5 espaços de endereçamento depois ainda preciso aqui para os routers mas mesmo que eu não penso nos routers uma rede barra 24 não me serviria não me serviria e como tal eu preciso claramente de ter redes mais redes do que uma simples barra 26 ou seja eu preciso ter redes barra 26 mas num espaço de endereçamento que seja maior do que o barra 24 e por isso chegámos a um barra 22 então se vocês pensarem num espaço de endereçamento barra 22 e usarem todo esse espaço e forem no dividir em portanto em num conjunto de redes barra 64 vão perceber que vão ter redes mais do que suficientes para fazer isto reparem quando vocês têm uma rede barra 22 vocês têm uma rede que vai ter portanto vocês estão a usar o terceiro octeto portanto estão a partir da rede barra 16 e estão a usar 6 bits para fazer a rede barra 22 ou seja 2 levantado a 6 dá a possibilidade de fazermos portanto 2 levantado a 6 dá 64 subredes ou seja numa rede barra 22 nós temos 2 levantado a 6 bits que estamos a usar a mais da máscara de subrede e portanto estamos a fazer 64 subdivisões podemos fazer até ao máximo de 64 subdivisões e quantos alços nós podemos ter em cada uma destas subdivisões então são os 2 bits que me sobram do terceiro octeto mais os 8 do último octeto ou seja são 10 2 levantado a 10 menos 2 dá-me 1022 que são estas contas que estão feitas aqui ou seja numa rede barra 22 eu consigo ter 64 subredes de 1022 computadores cada uma ora se eu pegar numa rede barra 22 e tentar dividi-la em subredes barra 26 eu consigo ter muito mais redes porque as redes barra 26 permitem-me muito mais subredes com muito menos outros em cada uma delas então é por isso que foram feitas neste caso foram feitas estas redes todas barra 26 que é o que vocês têm neste slide portanto foi feita a rede neste caso foi usado este endereço de referência o 172 16200 e foi criada a rede 172 16 00 barra 26 ora o que é que eu sei de uma rede barra 26 tem 64 hosts então do 00 ao 0.63 eu tenho a primeira rede que é esta aqui a segunda rede vai começar no 0.64 e vai até ao 0.127 cá está ela a terceira rede e esta rede é esta aqui a terceira rede a terceira rede seria ou é neste caso a rede que começa no 0.128 e vai até neste caso ao 0.191 que por acaso é esta que está aqui a rede que vem a seguir é esta portanto o que é que eu estou a fazer aqui eu estou a fazer redes de 64 em 64 partindo do 172 16.16 ponto 0 barra 22 então a seguir vou fazer o 0.192 que vai até portanto o 192 deixa-me fazer as contas vai até ao 255 até ao 0.255 e aqui eu acabei este último octeto cá está ela o próximo já vai ser 1.0 até ao 1.63 a 1.0 até ao 1.63 é esta subrede que está aqui depois a 1.64 até ao 1.127 que é a próxima subrede vai ser esta aqui onde é que ela está portanto ponto 1 neste caso neste caso neste caso depois não foi usada mais nenhuma esta já não foi precisa ser usada o que é que foi feito a seguir esta rede foi ignorada reparem aqui da rede 7 à rede 13 elas não são exibidas porque elas não foram usadas e depois voltaram a ser usadas a partir aqui das outras ou seja por uma questão de separação dos endereços estes routers foram criados na rede que começa com 2 no fundo o que é que havia aqui havia a rede 1.64 até ao 1.127 que foi ignorado depois o 1.128 até ao 1.191 também foi ignorado depois havia a rede 1.192 até ao 1.255 que também foi ignorado e depois havia a rede 2.0 até ao 2.63 a 2.0 até ao 2.63 está aqui barra 26 depois a 2.64 até ao 2.127 que foi usada aqui depois foi onde é que eu tenho espaço a 2.128 até ao 2.191 está ali e por fim a 2.192 até ao 2.255 que foi usada aqui no fundo o que é que eu o que é que eu tenho aqui eu tenho apenas isto eu tenho um espaço de endereçamento enorme que foi dividido em múltiplos espaços mais pequenos neste caso muitos espaços mais pequenos para albregar cada uma destas redes a minha necessidade eram redes de 40 computadores porque era a subrede maior e dando para a subrede maior daria para todas ainda assim nós estamos a desperdiçar endereços porquê? reparem só eu tenho aqui um outro exemplo onde eu tenho um prédio com 25 hosts um prédio com 20 hosts um prédio com 15 hosts e um prédio com 28 hosts ok se eu olhar para aqui e se eu pensar nas subdivisões eu tenho ok pensando no último octeto que é o mais pequeno eu consigo dividi-lo em 2 de 128 em 4 de 64 em 8 de 32 em 16 de 16 ok 16 de 16 que no fundo são 16 subredes de 14 porque é 16 menos 2 já não me serve porque eu tenho aqui 28 hosts portanto tinha que pensar nas 32 portanto 2 de 128 4 de 64 8 de 32 que são 8 de 30 ok 8 subredes de 30 muito bem 8 subredes de 30 chega-me perfeitamente só que tenho aqui um problema eu vou usar 8 subredes de 30 para pôr lá 25 tudo muito bem para pôr lá 20 tudo bem é aceitável até porque não havia mais pequeno para pôr lá 15 também é aceitável porque também não havia mais pequeno porque a rede mais pequena que é dos 32 que são 30 seria a de 16 que são 14 não serviria e pôr lá os 28 nestes 32 também ou nos 30 apesar de ser aqui perigoso porque estamos no limite do espaço de endereçamento porque dos 30 disponíveis vamos usar 28 sobra-nos só 2 o que é que nós temos aqui como problema temos o problema que nós vamos precisar também de fazer estas ligações as ligações entre routers que é algo que muitas vezes não nos lembramos e é aqui que temos um problema porquê? porque é aqui que nós vamos estar a criar mais uma duas três subredes de 30 hosts sem a mínima necessidade ou seja tudo isto para dizer o que? a subdivisão ou a divisão em subredes usando este método das subredes terem todas o mesmo tamanho tem um problema muito parecido com o problema das redes nos limites dos octetos que é o desperdício de endereços porque apesar de eu neste exemplo ter 25 20 15 e 28 perfeitamente ajustados para redes de 32 IPs 30 hosts válidos a interligação entre os routers que são apenas dois endereços já não faz sentido porquê? porque eu estou a usar um espaço de endereçamento de 30 hosts válidos onde só estou a colocar dois e portanto é aqui que começa a entrar aqui uma necessidade que nós temos de ter dentro das subdivisões não as ter todas iguais então é aí que aparece o VLSM e o que é que significa VLSM? significa Variable Length Submask ou seja máscara de subrede de comprimento variável ou seja em vez de eu dividir o meu espaço de endereçamento em 8 redes com 30 hosts eu divido o meu espaço de endereçamento em 7 redes com 30 hosts cada um e o último o último segmento de 30 hosts é subdividido em redes bem mais pequenas com muito menos hosts em cada ou seja o que é que eu tenho aqui eu tenho o prédio A tenho o prédio A queria tentar escrever ok vamos ver se agora já consigo o prédio A com 25 hosts o prédio B tenho o prédio B com 20 tenho aqui o prédio B com 20 tenho aqui o prédio C com 15 e tenho o prédio D com 28 não vou usar estes espaços estas subdivisões dos espaços de endereçamento e depois vou usar esta subdivisão que eu vou fazer aqui para pôr as interligações dos routers em que eu faço aqui subdivisões em que só preciso ou consigo subdividir apenas para ter dois hosts válidos que é aquilo que eu necessito para fazer a interligação aqui para a rede 1, 2 e 3 então este é o conceito do VLSM que é eu poder subdividir mas num espaço ou numa dimensão de subrede que vá mais ao encontro das minhas necessidades então nasce-se isto que é eu vou criar subredes barra 27 que são as subredes para ter os tais 30 hosts em cada vou criar estas 7 subredes das quais 1, 2, 3, 4 vão ser usadas não vou usar a 5ª a 6ª e a 7ª ou desculpe exatamente e vou usar a última portanto a 8ª que é a rede número 7 porque a numeração começa no 0 para subdividi-la em redes barra 30 e poder ter apenas a utilização daqueles 3 primeiros links para a ligação dos routers e o restante não vou usar porque é que eu fiz isto porque é que eu precisei de fazer esta subdivisão para saber em que endereço é que eu vou começar olhem aqui 192 168 20 224 20 224 mas já é barra 30 para quê para se eu tiver necessidade de usar estas subredes aqui este espaço de endereçamento apesar de não estar atribuído a ninguém pode vir a ser atribuído porque eu estou a começar apenas lá no fim no fundo o que eu estou a fazer é isto eu estou a deixar estes 3 em branco para a possibilidade de os ter que usar e estou a começar a atribuir os espaços mais pequenos a partir daqui vantagem que isto tem se eu começasse a fazer esta subdivisão que está aqui se eu começasse a fazer deste lado eu depois teria que fazer a minha subdivisão desta forma tinha que dividir toda a minha rede assim ok por isso há uma regra no VLSM que é nós temos que primeiro perceber quais são as necessidades da rede que nós temos para depois construirmos a nossa rede com base numa regra muito bem definida que é primeiro as redes grandes e só depois as redes mais pequenas então depois vocês podem fazer aqui estes cálculos para conseguir chegar a estes endereços portanto sabendo partindo aqui da rede 192 168 20 0 barra 24 como é que vocês chegam a estes endereços todos cá estão eles ora bem esquemas de endereçamento a forma de construção dos esquemas de endereçamento leva a que nós tenhamos que planear a atribuição dos endereços IP e porquê que é importante este planeamento é importante porque nós sabemos que todos os IPs têm que ser exclusivos portanto cada equipamento tem que ter um IP único é muito importante nós documentarmos toda a nossa rede mesmo todos estes cálculos que nós fazemos é bom termos sempre estes cálculos presentes junto com a documentação toda da rede seja com a topologia física a topologia lógica o esquema de endereçamento tudo isso deve estar junto e depois nós temos que perceber qual é a necessidade de endereçamento estático e a necessidade de endereçamento dinâmico portanto em relação ao endereçamento estático ele é muito utilizado em servidores ou em impressoras e aí nós podemos definir uma faixa dos IPs ou criamos uma rede para esses equipamentos ou então no nosso espaço de endereçamento dentro da nossa subrede criamos um conjunto de IPs ou definimos um conjunto de IPs para IPs fixos e outro conjunto de IPs para serem atribuídos automaticamente seja por DHCP ou por DHCP v6 com Slack no caso do IPv6 isso é muito importante que nós tenhamos isso perfeitamente definido e isso deve ser considerado no momento da definição do nosso projeto de rede e na definição dos endereçamentos portanto os IPs automáticos devem ser atribuídos exclusivamente aos equipamentos aos computadores que se tiverem IPs diferentes em dias diferentes não lhes causa qualquer transtorno e os IPs fixos devem ser atribuídos àqueles equipamentos cujo acesso a eles seja uma necessidade permanente falamos de servidores falamos de impressoras falamos de gateways de saída para a internet e então isto são os tipos de equipamentos e os endereços que nós temos que ter muita atenção na sua definição a quando do projeto de rede ora bem em relação ao IPv6 e em relação às subredes no IPv6 ora bem o IPv6 o Unicast global tem o seu IPv6 está dividido em duas partes de 64 bits cada uma tem do lado da rede portanto o prefixo de rede tem o prefixo global de routing que é o prefixo global que normalmente vai ser atribuído pelo nosso ISP pelo nosso Internet Service Provider e que vai ser comum a todos os dispositivos da nossa rede e depois nós temos 16 bits dentro deste prefixo de 64 que vão corresponder ao ID da subrede que nós podemos alterá-lo se nós quisermos subdividir o nosso espaço de endereçamento há quem diga que a necessidade de subrede no IPv6 é mínima ou nenhuma contudo é importante que vocês saibam que é possível subdividir o IPv6 em subredes mas isso não será um processo que seja muito utilizado ou tão utilizado quanto é no IPv4 então este é um exemplo da criação de subredes dentro do mesmo bloco de endereços de IPv6 portanto é o quarto exteto que nós vamos fazer variar os seus valores para criar múltiplas subdivisões do nosso espaço de endereçamento aqui por exemplo temos aqui um exemplo de uma subrede de IPv6 para este segmento da rede outra subrede para este segmento outra subrede para este segmento outra subrede para este segmento e ainda uma outra subrede para este segmento se isto ficasse tudo na mesma rede também não se perderia nada e não haveria qualquer tipo de problema ainda assim por uma questão de organização era interessante poder-se fazer isto pronto e depois temos aqui também como é que isto se configuraria dentro de um equipamento neste caso de um router da Cisco